Site oficial do PT mantém os ataques contra Alexandre de Moraes. Esse é um vídeo, mais um daqueles vídeos pra você escancarar a hipocrisia petista. Hoje, os petistas chamam Alexandre de Moraes de bastião da democracia, dizem que ele é o grande responsável por manter o equilíbrio, a liberdade no nosso país. Mas vamos lembrar, assim como os petistas chegavam a fazer quando estavam disputando o governo do Estado contra o Alckmin, eles chegavam a fazer charge, colocando o Alckmin como nazista, colocando o Alckmin como sujeito que batia em professor. Esse era o nível dos ataques petistas contra o Alckmin. E o Alckmin, por sua vez, disputando a presidência da República, dizia que Lula queria voltar pra cena do crime, escancarando. Esse tipo de gente não tem convicção nenhuma, que não tem coluna vertebral nenhuma. Vocês podem discordar de vários dos meus posicionamentos, mas são meus posicionamentos. E eu enfrento o desgaste de sustentar esses posicionamentos, porque é o que eu acredito. O dia que eu precisar, dentro da política, fazer uma coisa que eu não acredito, ter uma vida política na qual eu não acredito, na qual eu não boto fé, aí, meu amigo, esquece. Não tô aqui pra isso. Eu caio fora, vou pra iniciativa privada, vou ganhar dinheiro, vou passar um período estudando fora, vou cuidar da minha vida pessoal. Agora, essa gente não acredita em nada. Quando você vê o nível de hipocrisia, quando você vê o nível de contradição de gente como Lula e Alckmin, que estavam trocando a acusação um contra o outro, chamando de bandido até ontem. E agora, eu vou colocar pra vocês o que o site do PT dizia e ainda diz. Veja que eles não apagaram até hoje. Eles não apagaram até hoje o que eles diziam sobre Alexandre de Moraes. quando Alexandre de Moraes era secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, governo tucano, e quando o presidente Michel Temer nomeou Alexandre de Moraes pro Supremo Tribunal Federal. Deixa aí o seu like, compartilha esse vídeo pra mostrar que, assim, qual que é a essência desse vídeo aqui, mostrar que a elite do petismo não acredita em coisa nenhuma. Dilma. Acredita na conveniência do poder. Se é conveniente, esse cara é meu aliado. Se não é conveniente, esse cara não é meu aliado. Se é conveniente, eu defendo essa pauta. Se não é conveniente, eu não defendo essa pauta. Tem falas da Dilma, quando eu fui relator do licenciamento ambiental, o PT e a Globo desceram o cacete em mim, falando que era um absurdo, que eu queria destruir a Amazônia e não sei o quê, não sei o quê. Ela era 15 minutos apanhando do Jornal Nacional. E aí, quando a Dilma era governo, você vê várias declarações dela falando que precisa rever o licenciamento ambiental. Agora que o PT está de volta no poder, está doido... Quem que é o líder do governo no Congresso? É o Randolfo Rodrigues, do Amapá, que está doido para explorar as riquezas do Amapá. E nisso ele tem razão, explorar a riqueza do óleo e gás. E aí o Ibama fica embarreirando e não deixa, mesmo com o parecer agora, inclusive, da Advocacia Geral da União, dizendo que não tem nenhum problema legal em explorar o petróleo e fazer com que o Amapá seja um estado rico e independente da União, que não dependa do governo federal. A Dilma, antes, defendia uma lei geral do licenciamento ambiental. Quando entrou o Bolsonaro e eu me tornei o relator da lei, aí, de repente, virou o maior demônio na face da Terra. Agora que eles querem explorar o Amapá e o problema está no licenciamento ambiental e nas nossas regras arcaicas, agora eles querem marco legal de licenciamento ambiental, porque tem um estado que é do líder do governo que interessa. Então, essa gente não tem convicção nenhuma. E é bom para escancarar isso, que não é, ah, é o cara que acredita no ideal, ele é de esquerda, eu respeito o cara que é de esquerda e que acredita naquilo que ele está defendendo, porque ele tem uma visão de mundo diferente da minha. A gente quer chegar no mesmo lugar, mas ele tem uma visão de mundo diferente da minha. Agora, o picareta, e aqui por picareta eu não estou falando só de gente que rouba dinheiro, eu estou falando do cara que sistematicamente prega um discurso que ele não acredita. Só para ter voto, só para ter eleitor. O picareta, esse eu não respeito. Esse eu não respeito porque ele não tem convicção nenhuma, ele está na política para fazer negócio. Seja para ter um eleitorado como massa de manobra e se perpetuar no poder e ser deputado o resto da vida, seja para roubar dinheiro público. Ou é por um oportunismo para ele ficar sobrevivendo e vivendo de política, em vez de ter um propósito na política e querer deixar um legado na política, não. Ele é o próprio legado dele na política. O legado é a conta bancária dele e ele sobreviver com o salário de deputado. Ou é o cara que quer esquema mesmo, o cara que quer meter a mão e afanar o seu dinheiro. Muito bem. O que diz o site oficial do PT sobre Alexandre de Moraes? Diz o seguinte, que, aspas, palavras do PT, Alexandre de Moraes é despreparado, parcial, despreza as instituições e teve uma atuação desastrada como secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Outras matérias no site oficial do PT vão nessa mesma linha. Em uma delas, a hoje presidente do partido, a deputada Glaise Hoffman, que era líder do PT no Senado, ela era a senadora, perdeu a eleição, sabia que ia perder a eleição e saiu para a deputada. Então, ela era líder do PT no Senado na época. E ela diz o seguinte, quando o Temer nomeia o Moraes para o Supremo, gera incômodo, temor e insegurança no país, a indicação dele. Em outras duas, os deputados Vadir Damus e o Carlos Aratini chamam o Moraes de mentiroso e de absoluto incompetente. Quando eles estavam em trincheiras separadas, quando eles estavam de lados opostos, quando as decisões do ministro Alexandre de Moraes não interessavam ao PT, aí o PT chamava ele de, como é que é? Despreparado, parcial, que despreza as instituições, que gera incômodo, temor e insegurança, mentiroso, absoluto incompetente. Hoje, já mudou o discurso completamente. Já mudou o discurso completamente. E eu não duvido que muito em breve, eles mudem de discurso de novo. Começou a avançar a investigação ali contra o G. Dias, começou a avançar a investigação contra a gente do PT, começou a correr a investigação no Supremo e tal, o Alexandre de Moraes começou a pedir diligência contra a gente do PT. Não duvido que isso aconteça no futuro. Hoje, eu sei que tem muita gente que duvida. Eu acho que a maior parte de vocês que me assistem duvidem que isso um dia aconteça. Eu não duvido. Eu não duvido e vocês vão se lembrar que eu disse isso. É, e amanhã eles vão mudar de discurso e vão ficar absolutamente desmoralizados. Porque hoje, qualquer decisão contra qualquer adversário político deles é aplauso à democracia. Amanhã, quando tomarem decisões contra eles, seja o Alexandre de Moraes, seja qualquer membro do Supremo Tribunal Federal, seja qualquer membro do Tribunal de Contas, do STJ, qualquer pessoa de qualquer lugar, vira vilão na hora. Vira o capeta na hora, vira traidor na hora, vira o que há de pior na Terra. Da noite para o dia. Literalmente, da noite para o dia. É um acerto de comunicação no PT. Vira uma chavinha. Eles são organizados, tem militância organizada, tem liderança organizada. Do presidente do PT ao militante na ponta, você vê o discurso casando certinho depois que eles se acertam para destruir a reputação de uma pessoa que está levantando uma suspeita, fazendo uma investigação ou levanta um fato incômodo ao PT. Então, meus amigos, está aí. Mais uma evidência agora pintada, escancarada, da hipocrisia petista e da política da conveniência, da política do negócio, da política daquilo que interessa para ter o poder e não interessa para fazer o melhor para a população. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país. E vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta. MBL MBL